Música Mas eu vou lá, sempre lá, se quiser pode me achar Vou passar o endereço, é muito fácil de anotar Voada, putaria, na casa de sacanagem A bebida e a menina, ela é sempre à vontade Mas se eu tô lá, eu fico é na moral É sempre das xerecas que sobra pra cada posse E eu tô lá, eu fico é na moral É sempre das xerecas que sobra pra cada E lá as menina sempre me tratam bem Pra ver minha captiva ou então meu citroen Lá as menina sempre me tratam bem Pra ver minha captiva ou então meu citroen Marquinha tá lá, hein? Mas eu vou lá, sempre lá, se quiser pode me achar Vou passar o endereço, é muito fácil de anotar Voada, putaria, na casa de sacanagem A bebida e a menina, ela é sempre à vontade Eu vou chamar pra ir lá o Sandrinho e o Neném O Catra e o Sul, usa o doutor que vem também Pra ir com o Maquinho, sangue bom nessa parada E nós é tudo VIP, a casa tá liberada Vambora, mas eu vou lá, sempre lá Se quiser pode me achar Vou passar o endereço, é muito fácil de anotar Voada, putaria, na casa de sacanagem A bebida e a menina, ela é sempre à vontade O que eu achei a minha? Transcrição e Legendas Pedro Negri